Ô, Peixoto, olha a imagem acima de um colega nosso, colega bobo, né? É a polícia de prático, só pode ser. Olha aí, paralisação dia 10, que a minha mulher e meus filhos vão ficar na frente do meu batalhão pra mim não sair com a viatura. Eles tudo tem que tomar no cu, Peixoto. Peixoto, veja bem, tu acha que minha mulher... Veja bem, veja bem, tu acha que minha mulher vai ficar na porta do meu batalhão pra deixar eu não sair pra trabalhar? Peixoto, é 120 a escova da nega, toda sexta-feira eu tenho que deixar. Peixoto, meus filhos vão ficar lá na porta do batalhão, subir na viatura. Papai, 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 não trabalha, é greve, é greve. Ô, irmão, o mais velho pediu um tal de Xbox. Cada jogo é 130 cruzeiro. Ô, meu filho, como é que eu vou fazer se eu não trabalhar? O comandante já falou, aquele que quiser aderir é com você mesmo. Agora, na hora de voltar aos trabalhos, não vai estar no mesmo setor. Ô, Peixoto, como é que eu vou perder isso, Peixoto? Eu falei, meu comandante, na viatura e nos meus dois cones, ninguém vai meter a mão que eu vou estar aqui. Greve de coerrola, Peixoto.